O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Na sua vida, ele pega o fracassado Desprezado e humilhado Ele mostra uma saída Coloca lá no alto, para todo mundo ver Ele te exalta, vale a pena você crer E na hora certa, o milagre ele faz Deus não se compara, porque ele é muito mais O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz Oh, e quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência na sua vida Ele pega o fracassado, desprezado e humilhado E lhe mostra uma saída Coloca lá no alto para todo mundo ver Ele te exalta, vale a pena você crer E na hora certa o milagre ele faz Deus não se compara porque ele é muito mais O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, 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 faz O meu Deus é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz, 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 faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz, faz Graças a Deus Quero ver todo mundo dançando aí Existem pessoas que não sabem olhar para frente Não sei o que é que eu faço com toda essa gente Que passa a vida inteira olhando pra trás E o que é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente O que se plantou no passado colheu no presente Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar E o que é que há? E o que é que há? Eu me sinto perdoado Já venci todo o pecado Só que agora é diferente Como é que é? Como é que é agora? Agora eu vou olhar só para frente Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado pra frente que eu quero passar O meu alvo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado pra frente que eu quero passar O meu alvo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Existem pessoas que não sabem olhar para frente Não sei o que é que eu faço com toda essa gente Que passa a vida inteira olhando para trás E o que é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente O que se plantou no passado colheu no presente Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar E o que é que há? E o que é que há? Eu me sinto perdoado Já venci todo pensado Só que agora é diferente Agora eu vou olhar só para frente Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Só vocês, olha a frente, olha a frente, olha a frente O meu alvo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado pra frente que eu quero passar O meu alvo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado pra frente que eu quero passar O meu alvo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Chegou a hora, chegou a hora Jogue as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, chegou a hora Jogue as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, chegou a hora Jogue as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora, chegou a hora Jogue as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, chegou a hora Jogue as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, chegou a hora Jogue as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, chegou a hora Jogue as mãos pra cima e dá um glória Você tem mil motivos para agradecer Era depressão, era depressão Mas agora, chegou a hora Mas agora tem Jesus Mas agora tem Jesus Ele já pegou Chegou a hora, chegou a hora 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 Jogue as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora, joga as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, joga as mãos pra cima e dá um glória Chegou a hora, joga as mãos pra cima e dá um glória Obrigado, Deus abençoe Tem mais? Alô, alô, eles que sabem Quem sou eu pra discutir? Vamos mais uma Só quem vai pra lá vai cantar agora, hein? Vai pro céu, vai pra glória Já comprei uma passagem Tô saindo de viagem Quando eu for não vou voltar O lugar pra onde eu vou Não é o interior de Minas Nem pras planas do Goiás Mato Grosso é terra boa Mas lá não se compara O que a cidade tem É da terra abençoada Quer saber pra onde eu vou Pra Nova Jerusalém Eu vou pra lá Ai, 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 ai Eu vou pra lá Ai, 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 ai Meu pé vai pisar no ouro Lá eu vou cantar no coro Grita aí Só quem vai lá Eu vou pra lá Ai, 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 ai Eu vou pra lá Ai, 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 ai Meu pé vai pisar no ouro Grita aí Só quem vai lá Já comprei uma passagem Tô saindo de viagem Quando eu for não vou voltar O lugar pra onde eu vou Não é o interior de Minas Nem pras planas do Goiás Mato Grosso é terra boa Mas lá não se compara O que a cidade tem É da terra abençoada Quer saber pra onde eu vou Pra Nova Jerusalém Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Meu pé vai pisar no ouro Lá eu vou cantar no coro Grita aí Só quem vai lá Eu vou pra lá Ai, 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 ai Eu vou pra lá Ai, 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 ai Meu pé vai pisar no ouro Grita aí Só quem vai lá Eu vou pra lá Ai, 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 ai Bem forte, vou lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Ai, 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 ai Meu pé vai pisar no ouro Eu vou cantar no coro Grita aí Só quem vai lá Eu vou pra lá Ai, 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 ai Eu vou pra lá Ai, 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 ai Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Demais, demais, demais E olha Eu gostaria Que vocês recebessem aqui Com uma Grande salva de palmas Um homem que é Um exemplo de pregador Um homem que serve pra gente Como É Uma referência Eu tenho Ele como Um grande referencial Uma pessoa muito abençoada Vamos receber com uma salva de palmas O reverendo, o pastor Durvalino Brocanelli Na igreja quadrangular de Araras Está aqui conosco Vamos dar uma grande salva de palmas Em nome de Jesus Povo de Deus Boa noite A benção de Deus Seja com todos É uma alegria estar aqui Compartilhando Deste evento Tão importante Eu represento A região 510 Região Eclesiástica de Araras Na qualidade de Superintendente Ou Bispo Como preferir Represento também O Conselho Nacional De Diretores Que Ocupo lá Já estamos no terceiro Mandato Já Nossa terceira gestão Como Integrante Do Conselho Nacional Ocupando Uma das dez cadeiras Eu louvo a Deus Por esta oportunidade De ver esta multidão aqui A palavra do Senhor Nos diz Feliz É a nação Cujo Deus É o Senhor Eu posso acrescentar E todos nós Podemos acrescentar Feliz É a cidade O município Cujo Deus É o Senhor E eu faço aqui Uma proclamação Limeira É do Senhor Jesus Amém E o reino De Deus Exerce domínio Na cidade De Limeira Amém Amém Como autoridade No mundo espiritual Na investidura Do Espírito Santo E eu faço Esta declaração E eu vou falar Uma vez E gostaria Que todos repetissem Limeira É do Senhor Jesus Limeira É do Senhor Jesus O reino De Deus Exerce domínio Limeira 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 Agora vamos Falar novamente Limeira É do Senhor Jesus Limeira É do Senhor Jesus O reino O reino de Deus Exerce domínio Em Limeira O reino de Deus Exerce domínio Em Limeira Aplaudamos Ao Senhor Nosso Deus O Deus Triuno O Deus Poderoso E Todo Poderoso Eu quero neste momento Parabenizar As igrejas Aqui Reunidas E unidas Em torno De um objetivo Parabenizo As igrejas Tantas Quantas Estão Presentes Aqui E Pessoas Também Irmãs Em Cristo Jesus Tantas Quantas Presentes Quero fazer Uma oração Ministrando a bênção Ó soberano Deus E Pai Celestial Em cuja Presença Estamos Nesta hora Ministramos Através Desta oração Desta súplica Desta oração Intercessória A tantos Quantos Se fazem Presentes Neste evento Cognominado A marcha A marcha Por Jesus Que o Senhor Abençoe Rica Poderosamente E abundantemente A todas As denominações Todas as igrejas Aqui presentes Ou representadas Oramos Para que haja Paz Nesta cidade Neste município Abençoe As autoridades Legitimamente Constituídas O pedido Fundamenta-se No nome Do Senhor Jesus Cristo E que seja Para a honra Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E o povo De Deus Diga amém Amém Aplaudamos Ao Senhor Por quanto Ele habita Entre os louvores Do seu povo É uma honra Para nós Termos aqui O Pastor Durvalino Pastor amigo Amigo da cidade De Limeira Pregador do Evangelho Tem uma igreja Em Araras Linda Eu fui lá Esses dias Tivemos A oportunidade Conversar No escritório Pastor Durvalino É uma honra Para nós Ter o Senhor Aqui Essa oração Da unidade Da unidade Nós buscamos É o mesmo Deus Queremos ir para o mesmo lugar O céu E Que o Senhor Possa nos abençoar Abençoar essa cidade E eu fico muito feliz De tê-lo aqui Obrigado Eu sei dos afazeres O Senhor De tantos compromissos O Senhor deixou lá em Araras Para poder estar aqui com a gente Eu agradeço Agradeço muito mesmo E aproveitando O Pastor Durvalino Aqui Os pastores Presentes Cadastre-se Naquele portão Lá gente Você tem um café Aqui atrás Você tem uma salinha VIP Para você aqui Para você Degustar em algumas coisas Você Eu quero que você venha aqui também Manda um alô Para a sua igreja Que você dê uma palavra também Pastores Presentes Obreiros Na igreja do Evangelho Quadrar Nós chamamos de obreiros Se tiver algum obreiro presente Por favor Se cadastre ali também Nós queremos honrar A sua igreja A você O seu povo Você falando aqui em cima Por favor Se cadastre Senão a gente não sabe Que você está aqui Tá bom gente Aproveitando aqui Estamos aqui com o vice-prefeito O Lima Por favor Lima Ele é nosso amigo Irmão Pastor Durvalino Nosso amigo Amigo do Evangelho Que tem feito muito pela cidade Eu quero passar uma palavra Para ele Porque esse sim É um amigo Viu gente Qualquer hora Que você vai lá na câmara Na prefeitura Procurar Tá aí lá Esperando a gente É isso aí amigo Boa noite Boa noite Glória a Deus Eu quero aqui Rapidamente dizer Para vocês Nesse dia Tão maravilhoso Nós estamos aqui Desde 2013 Quando nós retomamos A marcha Para Jesus E graças a vocês Graças aos pastores E pastoras Dessa cidade Essa nossa marcha No ano 2016 Ela já está se tornando A maior do interior paulista Glória a Deus Palmas para todos vocês Glória a Deus E eu quero aqui dizer também Para vocês rapidamente Lembrando um trecho bíblico Que está lá Em Êxodo Quando Moisés De forma gloriosa Retirava o seu povo Do Egito E faraó Mandou os seus soldados Com suas armaduras Com seus cavalos Com suas lanças Para perseguir aquele povo E aquele povo Que seguia Para a terra prometida Se chegou Diante do mar E ali começou A ficar desesperado Com o exército Seguindo E eles com medo De matar De morrer Me perdoem E aí a palavra de Deus Nos diz que Em Êxodo 14 e 12 Que não é esta palavra Que te falamos no Egito Falava o povo Para Moisés Naquele momento Dizendo Deixa-nos Que sirvamos aos egípcios Porque melhor Nos foram a servir Aos egípcios Do que morrermos No deserto Moisés Olhando para o povo Disse Não temas Estejais quietos E veja o livramento Do Senhor Que hoje vos fará Porque vos Aos egípcios Que hoje vistes Nunca mais Os tornará a ver E o Senhor Pelecerá por vós E vós Vos calareis Então naquele momento O Senhor apareceu Para Moisés E disse Por que clamas a mim Dize Aos filhos de Israel Que marchem E te levanta A tua vara E estenda a tua mão Sobre o mar Vende-o Para que os filhos de Israel Passem pelo mesmo E o mar se tornou seco E assim aconteceu Eu quis dizer isso Aqui nesse momento Meus irmãos Que quando nós Diante do mundo Olhamos para a televisão E vimos como ontem E hoje A Europa Em pânico Porque ali Houve uma decisão Do Reino Unido De se separar Da comunidade europeia Quando nós Olhamos aqui No nosso país Quando nós Vivemos um mundo Um momento de incerteza Com o governo Interino Interino Quando nós Nos deparamos Com tantas notícias ruins Notícias de corrupção De liderança sendo presa De nosso dinheiro Correndo pelo ralo Nós Aqui em Limeira Diferentemente de tudo isso Acreditamos que a única E verdadeira solução Para todos esses problemas É o nosso Senhor Jesus Cristo E por isso A palavra de Deus Disse lá em êxito Que o povo Tinha que parar De murmurar E marchar E é isso Que eu vejo Hoje aqui As pessoas marchando Louvando ao Senhor Jesus Porque ela é o único Ele é o único E suficiente Salvador das nossas almas Portanto eu digo Para vocês E agradeço Que nós possamos Continuar assim E como disse O pastor presidente Da igreja Evangelho De Araras Que nós estamos Aqui nesse dia Para continuar A dizer Que Limeira Pertence a Jesus Cristo E que nossa Terra Que manda Leite e mel Tem uma única E salvadora Esperança Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Parabéns a todos vocês E continuemos orando Para declarar Que Deus é o nosso rei Único e suficiente Salvador Muito obrigado E aí E aí E aí E aí